Fala, galerinha! Mais uma pegadinha, hein? Nessa semaninha, vamos colocar esse avisozinho no vidro dos carros. Bati no seu carro sem querer. Desculpa mesmo pelo estrago. Qualquer coisa, me liga. Assinado VIGA. Vamos ver a reação das pessoas! Pô, eu aí que encostei, você me vê. Eu fui estacionar, eu fui estacionar e encostei aí. Isso aí que eu deixei, olha isso. Isso aí que eu deixei na taquizinha. Não tá vendo não? Até agora não. Rapaz, fez uns tragozinhos. Mas tu não tá vendo, deixa pra lá, né? Tu não tá vendo, então não foi muita coisa não, pô. Né? Dá nem pra perceber. Depois tu consegue a cocazinha. Deixa eu falar. Não, vamos ver. Você não deixou o papel, velho? É, mas o senhor não viu. Mas o senhor não viu, né? Não, não. Deixa pra lá, homem. Não, eu deixo nada. Me ajude, eu. Me ajude, sério, meu. Me ajude. Mas o senhor não viu, entendeu? Não, mas você pôs o papel. Não, eu tinha deixado o papel assim, porque se o senhor... Vamos ver, eu quero resolver a bronca. Hã? Vamos ver, velho. Não, o senhor não tá vendo não, então eu deixo pra lá. Não, velho. Não é assim que passou, né? É, mas o senhor não tá vendo. Entendeu? Eu pego a placa do seu e... Ah, então a gente resolve. Não, deixa aí, não. Não, deixa aqui, deixa aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não faça isso comigo, não. Não, pelo amor de Deus. Não, mas o senhor não viu. O senhor não viu. Mas você não pôs o papel pra mim te ligar? Não, pera aí. Eu só ia. Mas eu ia te ligar. Então deixa eu tirar o coletor. Eu ia te ligar. Eu ia te ligar. Mas homem, mas não fez nada não aí. Viu? Eu vou olhar o carro. Pronto, olha. Mas não fez nada. O senhor não viu aí. Pra que eu vou dizer? Mas o senhor não escreveu... Que o senhor tivesse visto, entendeu? O senhor não viu. Se o senhor tivesse visto, a gente resolvia. E o pior que tinha feito um estragozinho. Mas o senhor não viu. Não deixa pra lá, não. Mas... Tem mesmo? Tem um estragozinho. Mas o senhor não viu. Quando o senhor vê alguma coisa, o senhor liga pra mim. Tá bom? Aí você não pode falar onde você bateu, meu amigo. Você só vai e você bateu. Não, o senhor não viu. Quando o senhor vê, aí o senhor liga pra mim, entendeu? Eu não posso falar dessa forma, meu querido. Hã? Você bateu atrás, você bateu na frente. Aqui não tem como bater. Mas o senhor não tá vendo que não tem nada, né? Então não dá pra perceber, não. Eu que envio muita coisa, mas o senhor não tá vendo. Rapaz, então o negócio é grande. Pronto, eu vou nessa, viu? Mas se o senhor vê, o senhor me liga. Tá bom? Beleza, velho? Não, você fez juízo grande? Olha como é. Foi grande mesmo, olha. Olha direitinho. Beleza, eu vou nessa. Qual é a coisa? A gente se bate por aí. Não, então me dê seu telefone. Não, mas como tu não viu... Mas tu não viu, pô. Mas não existe isso, não. Sim, mas eu deixei porque eu pensei que eu ia chegar. Mas já veio, tá descendo. Não, mas é porque... Não, mas tu não viu. Não, pô, não foi, não. Mas tu não tava dizendo que queria deixar pra lá? Não, porque eu pensei que fosse uma amassadinha. Mas você nem tá dizendo que foi bem. Foi, entrou quase toda ali. Mas tu não viu, pô. Não viu não, foi? Não, eu cheguei agora, pô. Hã? Cheguei agora. Valeu, pô. Eu não viu, não. Hein? Olha. Viste não onde foi, né? Proveio. O senhor não viu, deixa eu falar. Ah, você disse que não viu? Ah, você disse que não viu? Você não bateu no meu carro? Não, mas eu bati, pensei que o senhor não tinha visto, entendeu? Não, mas o senhor não viu. Não, que pena, o senhor não deixe falar, pô. Não, deixa eu falar nada. Mas então, qual foi o que eu bati, diga? Você não bateu aí? Você quer saber onde você bateu. Não, eu quero saber... Não, você chegou na educação. Não, foi. Você chegou na educação. Eu disse que eu pensei que o senhor não me solte. Não, não, não. Me dê. Eu só quero saber onde você bateu. Somente. Só o seguinte eu quero saber onde você bateu. Não, não faça isso, não. Não faça isso, não. Me agreda, não. Não, não faça isso. Não, não estou pedindo você pagar nada, não. Não, não. Se o senhor não está vendo, então o senhor descobre um dia, entendeu? Um dia o senhor descobre. Valeu, obrigado. Tá bom. Tá mais. Tá bom, valeu. Deixa eu pegar minha paga por quê, meu irmão? Deixa eu pegar minha placa por quê? Hã? Se eu desculpe, a gente vai resolver. Como é, meu irmão? O senhor está me ameaçando, hein? Está me ameaçando. O senhor está dizendo que se descobrir, resolve depois? O senhor está dizendo que bateu, pediu desculpa, que eu ligasse para você. O senhor está dizendo que... O senhor está dizendo que a minha placa está me ameaçando. Está me ameaçando dele. Está me ameaçando, não. O senhor está querendo dar... O senhor está querendo dar de burro. O senhor está errado. O senhor está errado. Você chegou que bateu. Assuma que está errado. Você falou que bateu. Assuma que está errado. O senhor está errado. O senhor está fazendo o negócio aí, cara. Eu não tinha visto que esse carro estava tão fudido, não, pô. Era para ter me ameaçado. Fudido até o teu carro, caralho. Olha, rapaz. Fudido só você. Meu amigo. Não está dizendo que o carro está bem, pô. Não está dizendo que o carro está bem, pô. Isso é brincadeira, né? Não, não, não. Brincadeira por quê? Brincadeira por quê? Brincadeira por quê? Caralho, pô. Pô, pô. É melhor você falar, bá. É melhor você falar, bá. Eu tinha deixado meu contato aí. Se o senhor tivesse visto alguma coisa, mas o senhor não viu. Ah, se vocês não estão vendo, deixa eu falar. Não, moça. Agora você falou. Deixou um papel. Eu vou pegar até a placa que o seu carro, viu? Pode pegar. Não tem problema, não. Eu não tenho condição de pagar, não, senhora. Eu deixei o papel aí. Ele me arrependei, entendeu? Não, moça. É, eu estou falando sério. Tá certo? Tem como pegar a placa dele lá, bá. Não, pode pegar lá se o senhor quiser. Faça a boa. Viu? Ele batendo no seu carro, ele botou o papel aí. Ele botou o papel aí. Não, mas não. Não é o seu nome, velho? Hã? Viga. Ô, Viga. Mas pode falar onde você bateu. Eu saio com o palachó que cai, eu não sei. Não, não vai cair, não. O senhor vai ver onde é, o senhor liga pra mim. O senhor vai perceber quando chegar em casa. Entendeu? Eu não lhe dei meu telefone. Tá bom, meu irmão? Tudo. O que foi eu que batei no teu carro sem querer? Eu te conheço. Conheço? Conheço. Pra onde? No Instagram. Era uma pegadinha que eu ia bater. Eu ia mandar mensagem, eu sabia, mas eu... Ah, eu sou o avalinho do carro. Ei, meu amigo, desculpa, rapaz. É uma brincadeira. Desculpa aí você, isso é uma pegadinha. Eu pego a dia, é uma p***. Desculpa aí, rapaz. É uma brincadeira, eu não bati nada não em vocês, não, pô. A porra da sua pegadinha agora. Não, rapaz. Agora você vai fazer pegadinha com a p*** que limparilho. Seu fila da p***. Viu? Vai fazer a p*** pegadinha com a p*** que limparilho. Eu não fiz nada com o senhor, não, rapaz. Você vai fazer pegadinha com a p*** que limparilho. Seu fila da p***. É uma pegadinha que eu tô fazendo com vocês aqui. Ah, tá. Eu não bati nada não. Eu deixei o bilhete e ele tá filmando ali, ó. Eu só tô fazendo o que, perdido? Seu filha que bateu, eu ia dizer pra tu não virou o que foi. Nossa, eu falei, eu fiquei... Não, eu olhei. Deve ser um giro, né? Eu olhei e falei assim, bateu no meu c***. Meu Deus. É. Eu ouvi o senhor aí, eu não vou fazer com ele, não. Eu cheguei pra ali e avisar que era pegadinha já pra eu não fazer. Porque eu ouvi o senhor que fez braço aí, ele tá filmando ali, não tava. Não, deixa eu filmar, a gente faz essa p***, né? E aí, galera. Essa foi mais uma pegadinha, viu? Se você gostou dessa, deixe seu gostezinho. Não esqueça, se inscreva no canal. Me siga no Instagram que eu conto no mui da minha vida, de casamento, do sofrimento. As pegadinhas eu posto lá também, tá? Posto altos vídeos lá. Posto o mui todinho. A resenha grande é lá, tá, gente? Me sigam no Insta, se inscrevam no canal, comentem, deixem sua sugestão de pegadinha, tá bom? Obrigado por tudo. Estamos chegando nos 100k, gente. Estamos chegando nos 100k. Faltam um pouquinho. Vocês são f***, amigaristas. Tamo junto!